Irmãos, você está me mantendo. Eu não sei como eu costumo utilizar esses meios para comunicar com outros, sempre que tenha alguma coisa de importante, seja na nossa vida política, seja na nossa vida social. Mas o sentimento que eu não tenho é de como eu nunca tenho alguma coisa que eu sinto tão importante. Para essa nossa comunicação, eu não sei como eu não tenho isso. Irmãos, eu sabia que, perante tudo o que está passando no nosso país, a mim que pedi, a nós tudo o que pedi, para acompanhar-nos, para acompanhar-nos a Assembleia Nacional Popular. Para não aparar aquele falta de respeito, aquele posturasco de falar com a Assembleia tomada e colocada o novo presidente. Não pedi-nos para acompanhar-nos, mas para o bem em ordem, para o bem em paz, para o bem em nome do povo, para reivindicar aquilo que não é direito, aquilo que é mandato do povo, que serve o representantes na Assembleia Nacional Popular. Mas partidos políticos, que estão reunidos em uma plataforma, é procurando a onda hipnótica, hoje para amanhã, para falar com polícias colocadas na rua, polícias colocadas no cruzamento, e têm uma forte mobilização de elementos armados, com ordens para cair a libera de população, para provocar violência, para provocar todo tipo de distúrbio. Não tem que lamentar-se. Não tem que lamentar-se, Fabi, forças de ordem, que se o meu próprio nome está a falar, é de ver se está de lado de quem está de ordem. É de ver se está de lado de quem não defende lei, de quem não defende Constituição, de quem não defende Justiça. E não pensa como há, é mesmo se usa-se que não a defende. Porque não a defende ordem social, não a defende ordem conforme está estabelecido nas leis fundamentais, por exemplo, na Constituição da República. E é algo que está permitindo viver em paz, está permitindo viver de forma ordeiro, para não poder planificar na própria vida. Então, para mais que custam, para mais duro que cedo, me senti como há, não tenho a obrigação de que a contraria não partidos. É pedir para eles mais uns dias. Para mim, a agenda acaba sendo muito apertada. E preciso para, e preparado melhor, para esta tal convocação, para nós tudo se lançar na rua, para cedo, de facto, de nós tudo. Então, não pedi desculpa ao povo guineense. Mas não espera como é o último viás que não pedi desculpa. Não pedi desculpa, como há, exceta esse pedido de nós partido para eles, mais uns dias, para preparar essa convocação que nós acabamos de fazer. Mas não fala como há, e bom para quem cedo só partidos políticos, que na base sensibilizam, sem bases, uma maneira que é permitida. Para quem cedo só partidos que não amobilizam, sem militantes, uma maneira que é garantir como é na bafase. Para quem cedo sociedade civil, para quem cedo a nós tudo, cidadãos guineenses, não para que olhem outro dedo, não para que contem o que é que eu trouxe a fazer. Não mobiliza na cabeça, não lanta, para não vai defender os princípios democráticos. Não vai defender as instituições. E bom para essa preparação que não pedi, para quem leva a manga de tempo. Porque cada dia, cada hora, cada minuto, que não dá a esse regime, para implanta dispositivos que, que se está previsto na lei, não se tendo a permitir-lhes pensar como há, talvez que ele a pude firmar. E é-se que a pude, de facto, firmar. É-se que a pude ser dado. Bom, não lhe vi o que aconteceu semana passada. Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, que nem que contra a Assembleia falar do que me é dissolvido, e tem a responsabilidade de trabalhar, e trabalhar e propõe um conjunto de medidas, que não permite Supremo Tribunal de Justiça funcionar, que não permite CNE, cedo no CNE credível, que não permite para instituições, ter na condição de garantir povo guineense, de como a ida a urnas, que é convocado para ele, e não fazido num condição de normalidade, de transparência e de justiça. E a gente se parece para falar no Comandão, Assembleia, que a pude papia sobre um outro órgão de soberania, nomeadamente do Supremo Tribunal. E mesmo, o que não contê-lhes cala artigos de Constituição, cala artigos de lei eleitoral, cala artigos de não regimento, que te dá à Assembleia aquilo competência, é continuando a fingir como é que a percebe, que é que não há papel dela. Mas logo a seguir, o que é que eu vim para falar? Como a vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, tenha direito, de ser ele, que não acolhe, calo juízes que me estipui na que tal comissão ad hoc, calo que juízes desembargadores, que me estimite lá, calo que juízes conselheiros, que ele e por cuí, que vá constituir, que tal forno, que não determinava quem que deveria para a eleição, como é que deveria para a eleição, se tem algum contencioso, eles que deveria para resolvê-lo. E é bom-se, se não sinta, sinta, não sinta que não assuma falar na creole. E cá amanhã, e a oss, e cá outro guinte, e a nós, não tem que landa. Não quer ter nada mais grande e mais importante do que a nossa vida. Mas a nossa vida, só se contra não viver que dignidade, só se contra não viver que honra, só se contra de facto, não defendi, não respito, e não pedi para outros guintes do mundo, por ir de facto respetá-lo. Aquilo que manda, necessitando fazer vídeo, por um lado, para pedir desculpa, mas se for uma maneira que eu falei, não espera como é o último biasque na pidez desculpa, porque não espera como é, e cá na tarde, nos próximos dias, ou próximas horas, não tem a condição, de poder chamar tudo guinte, para não sair na rua, e para não reivindicar no direito. Que ele é com questão de desordem, que ele tem a ver, com o direito que está consagrado, na nova Constituição da República. Que ele está a assistir, todo o povo, só olha outro povo, na outra parte do mundo, não sei, nenhum problema que a Ana tem, e para mim é conseguir ultrapassar tudo aquilo barreiras que eu colocado lá no início. A nossa é que é um povo diferente, a Ana não é que pode investir menos. Não tem que ser o capaz de chamar outro. Não fala como a Niki, que é cedo para não vir, tem que ser para não fiz. E tem que ser para aqueles que têm o direito, de facto, de ter um país, que não é considerado como lhe que não é paraíso. Lhe que Deus dá-nos para não viver em tranquilidade. E que é por cedo, guinte-se que não tisse droga, na avião, que não é oriental, de dia 1, dentro da terra, que na violenta vida de si companheiros deforma. Não arranja todo tipo de subterfúgio para que a papel de que é que é essencial. Na 2019, a não se tudo não matile como é que não vai a eleição. A não se tudo não olha como é que o problema de eleição é resolvido. Mas o que é Supremo vem falar com o Man e toma decisão num determinado sentido, não fala não que está de acordo, mas o Mano Supremo não aceda. 2020 botou-me a posse. 2025, o miste é o camiste. O poder acabar. O mandato acabar. E, portanto, o dia 27 de fevereiro, se não conseguir fazer a eleição dela, e para mim, eu não sei quem que inova o presidente. Se não quer fazer a eleição dela, apoio que é presidente da república. Então, a eleição tem que fazer. E que é como se o miste, se o camiste, que é aquilo. E tem que ser do que está determinado na lei. Então, irmãos, cebolla é que está faltando a falar com você. Criol rico, nas pressões. E criol que está falando como a bóltia, bóltia, e que me ensine o pacambamar. Se não tem que camamar, não tem que realmente a forma realmente do cambal. Não tem que fazer eleições. Mas não tem que fazer eleições que não seja livre, que não seja justo, que não seja transparente. Não diz-se a comunidade internacional. A nós também, e parte da comunidade internacional, se acha que uma, é isso que está na consciência da Guiné-Bissau, é normal. A nós que temos que falar com você, se não é que é normal, não é lanta para pôr para a normalidade, de facto, existe. A nós é um povo pacífico. A nós não temos que ter problema. Mas a melhor forma de você ter problema, eu acho que o lanta, eu falo com você, não é de definir o que é de lei, não é de definir o que é de justiça, não é de definir o que é de barrage. E a última palavra, tem que ser dirigido a nós próprios elementos de polícia, que elementos de força armada. bom, existe, para mim, é país, mas se tem ordem. Mandato que eu tenho e de proteger aqueles que não defendem lei, aqueles que não defendem justiça, aqueles que não defendem ordem. Para mim, a nós é o caminho de outro planeta, a nós é o caminho de outra terra, a nós é filhos da terra, a nós é papéis, a nós é filhos, a nós é sitios, a nós é irmãos, a nós é homens, a nós é mulheres de toda a população guineense. O que é que não está no papel aqui estranho para vocês? O que é que nós não falamos com a boca civil? A boca civil como é? A droga toma conta do país? A boca civil como é? Nós não funcionamos com base no golpe cada instituição que tomar conta dele, não é? E está falado com uma, não conquista esse, agora nós não vamos para conquistar outro. Boa salta, Supremo Tribunal de Justiça, agora eu falo com uma boa salta Assembleia Nacional Popular, para quê? Para que a polícia cria um CNE credível, para que a Supremo Tribunal de Justiça pode funcionar como deve ser, a boca tem que sim, então vai ter determinado para quem que não vai a eleição, quem que não vai a eleição, vamos falar com uma, é tudo inormal e eu não tenho que fingir com uma, para mim é não mede para quem é requitido, não tem que se unir no local. É como a gente não vem falar, é realmente quase que nós estamos se unir, mas para Deus dirá, para ser o último viagem, que nós não marcar, como nós não sair, e nós ficarmos para mim e tem gente que vim falar com uma, para nós perder um bocadinho. E vamos para nós levar isso a sério, como nós pedir um bocadinho de tempo, para toda a população guineense poder compreender como está convocado, mas não está convocado para defender o facto da nossa vida. para Deus proteger na boa intenção, mas para Deus dar-nos capacidade de não compreender como há um povo que tenha medo e um povo que até tenha benção de Deus. Deus que dá-nos força e fala-nos como há, para não utilizá-lo no sentido de poder preservar aquele bem que de facto entregá-lo. Então, irmãos, vou permitir-me falar com uma, nas próximas horas, na reunião que partidos políticos, na reunião que tudo estrutura-se que legalmente não tem a competência para reunir com eles. E na parte dos primeiros, é minha frustração, é minha sentimento de que uma nocastana cumpre uma obrigação geracional que de facto não tem. Então, esse bom é importante para partidos políticos, é importante para a sociedade civil, é importante para todo o cidadão guineense que não vem na país ou na diáspora. A nós tudo não tem uma obrigação em relação ao que é que não acontece na nossa guinevisão. Que não há de almas. A nós que atores dê processo para Deus dá-nos luz que é necessário para não poder enfrentar esses nossos demônios. Obrigado.